Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos fazer o nosso exame de consciência Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé Meditando um ponto do Yucate Para aprofundar a nossa fé Yucate número 117 Como pode o Espírito Santo agir em Maria Com ela e através dela? Maria estava totalmente solícita e aberta a Deus Dessa forma, pode, mediante a ação do Espírito Santo Tornar-se a mãe de Deus E enquanto mãe de Deus, também mãe dos cristãos E até mãe de toda a humanidade Maria possibilitou ao Espírito Santo A maravilha das maravilhas A encarnação de Deus Ela deu o seu sim a Deus Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Fortalecida pelo Espírito Santo Andou com Jesus por montes e vales Até a cruz Junto a qual Jesus nos ladeu por mãe Depois da música final É bom partilhar o nosso fechamento do diário Com quem está perto de nós Em nosso grupo Atzab Pansha alegria todos A Deus do Senhor E a quem está perto de nós E a mãe de Deus O que é que você está falando do Senhor E a mãe de Deus 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 Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor Vem, ó Senhor Vida-nos, vida Dá-nos Tua força Consolador Derrame Tua graça Sobre o Teu povo Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor Vem, hoje, aqui Amigo do céu Amigo do céu Fica conosco Ajudador Vem, emcha-nos, vem, sela-nos, Senhor Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor Vem, Senhor Vem, sobre-nos, e nossos filhos Sobre toda a gente, raça e nação Vem, Senhor, e renova a face da terra Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, Senhor Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor Vem, encha-nos, Senhor Vem, encha-nos, Senhor Vem, encha-nos, Senhor Vem, Espírito Santo 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 Vem, encha-nos Vem, sela-nos Senhor Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos Senhor Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos Vem, sela-nos Senhor Vem, espérito Santo Vem, espérito Santo Vem, Espírito Santo Obrigado.